Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho de uma loja de uma amiga minha da Isabelle Ela tem uma loja de sapatos e makes, alô que eu posto sapatos e makes E quem me acompanha no blog sabe que alguns looks do dia atrás eu postei um sapato branco Inclusive é esse aqui, uma sapatilha na verdade, olha só E eu vou deixar o link para esse look do dia aqui embaixo para vocês verem detalhes dessa sapatilha E ela é uma sapatilha muito fofa, muito confortável, tá? E ela é linda, ela é muito bonita, fica uma graça no pé Inclusive ela me lembra muito de, eu acho que assim, é uma excelente aquisição para quem é enfermeiro, médico E precisa trabalhar de branquinha, esteticista, maquiadora Você precisa ter uma sapatilha branquinha Mas enfim, eu não tinha nenhuma sapatilha branquinha porque eu sempre achava que ia sujar e blá 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 E aí eu resolvi me arriscar Então aqui está a sapatilha branquinha E eu quero apresentar a loja para vocês aqui porque é uma loja muito, muito legal Ela tem os sapatos lindos, lindos Mas o forte dela mesmo é a sapatilha Então ela tem os modelos lindos de morrer Eu sou uma louca por sapatilhas porque eu tenho preguiça Sinceramente, eu tenho preguiça de usar salto Porque tem todo aquele cuidado para andar E eu sou mais moleca do que isso Eu gosto de sair andando por aí de qualquer jeito Então eu sou uma pessoa que não usa muitos saltos e prefere sapatilhas Então assim, cuidado se você é uma sapatólatra que nem eu e ama sapatilhas Porque a loja da Isabeli é complicada Tem muita novidade, tem muita sapatilha diferente E aí você vê essa sapatilha assim e você ama o modelo E daí você pensa assim, nossa, que cor que eu vou querer? E daí tem aquela tabela assim com cinco cores e você fala Eu quero comprar todas, é terrível Até você conseguir se decidir e comprar uma só, uma cor só Leva tempo Mas enfim, eu quero mostrar hoje aqui para vocês alguns dos modelos das sapatilhas dela Porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por algum E o maior objetivo que eu estou fazendo nesse vídeo aqui É que o preço dela é 69 reais a sapatilha, se eu não me engano E eu acho esse preço incrível Porque quando você sai para comprar uma sapatilha, você nunca gasta menos de 100 reais Quando você consegue gastar menos de 100 reais em uma sapatilha Ela geralmente não tem muita qualidade E não dura tanto tempo assim Claro que tem exceções Tem várias promoções maravilhosas onde a gente consegue economizar Mas realmente essas sapatilhas da Isabeli são muito boas e muito confortáveis pelo preço Então ó, uma das minhas grandes paixões do site dela foi essa daqui ó Que ela é rosa, linda E ela tem esse enfeite de coração aqui Que é a coisa mais linda do universo Sério, é linda, é lindo demais E ela tem esse detalhezinho aqui atrás, tá vendo? Que o calcanhar é diferente Ela também é muito legal E eu me apaixonei por ela no site E essa daqui eu acho que é um dos modelos que mais tem cor Tem uma de oncinha dessa daqui Imagina gente, essa daqui Com esse mesmo coração dourado Mas tudo é de oncinha Que é a coisa mais linda do mundo E aí você fica assim Ah, eu preciso dessa sapatilha E aí você vai e compra E você vê que ela é linda e maravilhosa Então essa daqui foi um dos meus xodóis mesmo Foi uma das que eu mais gostei Uma das que eu logo assim falei Essa eu preciso Salvei a página pra eu comprar E realmente é muito linda Mas eu vou precisar de outras cores, é claro Porque eu fiquei apaixonada Daí tem essa daqui Que é uma sapatilha preta básica Tá vendo? Mas ela tem esse enfeite aqui em cima Que é a coisa mais linda do mundo O legal dessas sapatilhas com detalhes É que ela transforma um look simples Num look mais bonito Num look mais arrumado Então eu amo sapatilha assim com detalhe E ela também, ela é super confortável Ela também é de cabocinha Eu não sei que material é esse Mas ele é um material macio Ela é muito gostosa de andar E não machuca o pé de maneira nenhuma Aliás, nenhum desses modelos machucam o pé Então assim, pelo menos com o meu pé Deu muito certo Então, eu tô amando Daí agora eu vou mostrar dois outros modelos Mais exóticos Esse aqui Mega amarelo Eu ainda não sei como eu vou combinar Essa sapatilha aqui Então se você está me assistindo E está vendo a minha sapatilha mega amarela Me dê uma ideia Porque ela é linda E eu não tinha nenhum sapato dessa cor E quando eu vi ela eu fiquei Ai, ela é tão fofa E ela é realmente muito fofa Ela tem de outras cores Então se você se apaixonou pelo modelo Mas não gostou da cor Você pode ver em outras cores Ela tem esse mesmo detalhe aqui Ó No calcanhar Que aquela rosinha tem E ela é muito linda E confortável também E tem mais um modelo Que é um modelo básico Assim É um modelo que eu gosto muito Para o dia a dia Para você Que era inclusive o que eu estava usando hoje É claro Sem essa blusa verde Mas eu coloquei a blusa verde Para fazer o look Enfim Eu fui amassar com ela E a gente Ela é a coisa mais linda do mundo Que é essa daqui Que ela é um modelo Tipo de onça azul Só que esse tecido aqui Esse tecido Tá vendo E ela tem esse lacinho Aqui na frente Então ela é um modelo Super básico E fica super linda Então assim Eu queria fazer esse vídeo E mostrar as sapatilhas Para vocês Porque eu precisava Dividir isso com vocês A loja é muito legal Eu até falei para ela Ah Isabelle Eu quero fazer um vídeo Quero mostrar para as meninas Porque eu gostei muito da loja Inclusive gente O layout da loja Fui eu que fiz Ficou linda né Modéstia à parte A gente desenhou uma bonequinha Que ficou tipo A cara da Isabelle E a personalidade dela Então se vocês forem na loja da Isabelle E vocês não mostrarem do layout Vocês não digam Diga que ficou bonito Porque senão vão ficar bravas Porque foi eu e a Ju e a Lela Que fizemos o layout né Que é Para quem não sabe ainda Eu tenho uma empresa de design De sites e blogs A caju.com.br Então vai lá Visita o site caju.com.br E conhece um pouquinho Do meu trabalho E esse site do Louca Por sapatos e meites Fomos nós que fizemos Eu e Ju Ju beijo A Ju mesmo mostrou Uma sapatilha da Louca Por sapatos No blog dela Que ela tem um saltinho Não é de sapatilha É um sapato Ela tem um saltinho assim E ela é de oncinho Com um loço na frente É a coisa mais fofa do mundo Tem vários outros modelos Assim De verdade A gente tem sapatilha Para todos os gostos Então eu desafio vocês A irem lá no site Da Louca Por sapatos E não gostarem de nada Porque é impossível É tudo muito lindo Então assim Essa é uma dica Que eu queria deixar para vocês Porque eu acho Que o preço está muito bom As sapatilhas são confortáveis Não me machucam E gente O meu pé é chato Não é toda a sapatilha Que dá no meu pé Geralmente eu uso Melissa Porque Melissa Por algum Milagre de Deus Não me machuca Mas a maioria das sapatilhas E sapatos Que eu compro Me machucam Então assim Essas eu posso garantir para vocês Não me machucaram Super confortáveis no pé Vocês vão amar Passar seus dias andando por aí Sem sentido Então deem uma olhadinha no site E conheçam Tá bom? Então é isso Essa dica que eu queria dar para vocês Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Me dar um joinha Favoritar o vídeo E deixar o seu comentário aqui embaixo Beijo E até a próxima E até a próxima